Isso, isso é 22 Music, pra caralho! Envolvidão eu sou, fechamento da boca Só de ver o pentão de 39 em atirar roupa Rende pros vida louca, quer dar beijo na boca Segura teu pagode filha depois de tudo E outra que vai sentar com força, me infetou então moça Bandido tá cabuloso, comendo até as doutoras Nós vem de droga, oi nós trafica É a gangue de BH que te pega e te taca Taca, 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 taca pico Oi vem de droga, oi nós trafica É a gangue de BH que te pega e te taca pico Repórter ou aeromoça, jogador ou vendedor Elas vem de qualquer lugar pra dar pros cara da boca Nós vem de droga, oi nós trafica É a gangue de BH que te pega e te taca pico Só de ver o pentão de 39 em atirar roupa Rende pros vida louca, quer dar beijo na boca Segura teu pagode filha depois de tudo E outra que vai sentar com força, me infetou então moça Bandido tá cabuloso, comendo até as doutoras Nós vem de droga, oi nós trafica É a gangue de BH que te pega e te taca, 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 taca pico Oi vem de droga, oi nós trafica É a gangue de BH que te pega e te taca pico Repórter ou aeromoça, jogador ou vendedor Elas vem de qualquer lugar pra dar pros cara da boca Nós vem de droga, oi nós trafica É a gangue de BH que te pega e te taca pico Oi vem de droga, oi nós trafica É a gangue de BH que te pega e te taca pico Transcrição e Legendas Pedro Negri